Pois é, a gente tem ido embora, infelizmente, depois de tantos vídeos e tantas fotos, a gente tem ido embora. A gente está muito feliz de ter conhecido e tal. Saímos, aí tem as pessoas esperando a celebridade aqui, não deu tempo de a gente esperar. Estamos muito felizes, assim, 18 de outubro. Esse dia vai ficar para a história. A gente conheceu um marco da cidade do Rio de Janeiro. Olha, olha, olha.